Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje estamos aqui com o curso de estatística mais uma vez. O assunto a ser tratado é número índice. Vamos calcular o número índice simples. Mas, para quem não sabe o que é um número índice, vamos aqui a uma conceituação. O chamado número índice é uma razão entre o valor de uma variável em uma data e o valor dessa variável em outra data. Essa razão obtida, dividindo-se o valor da variável na datafoco atual pelo valor dessa variável na data base. O resultado é após multiplicado por 100. O resultado é após multiplicado por 100. Portanto, nós vamos aqui calcular o número índice. Ele é muito usado na economia, nas ciências físicas, clínicas e sociais. A fórmula de cálculo é... A fórmula de cálculo, aqui. É o valor da variável na data considerada vezes 100, sobre o valor da variável na data base. Vamos aqui um exemplo. Vamos supor... Vendas de automóveis no Brasil, certo? Vamos aqui construir uma tabela, certo? Vendas de automóveis no Brasil. Vamos aqui colocar o ano, perfeito? E aqui a quantidade de veículos novos vendidos, perfeito? Vamos aqui colocar os dados fictícios, aqui colocar o ano de 2000. E por favor, foram vendidos 1.200.000 de dados. Vamos fazer uma formatação melhor, né? Para que a gente consiga visualizar. Já o ano de 2001, um total de 1.300.000. Vamos aqui puxar aqui a formatação, com um pincel, no ano de 2002, 1.400.000, né? Vamos aqui puxar outros anos, aqui 1.100.000. 1.400.000. 1.33.000. 1.600.000. 1.700.000. 1.650.000. 1.500.000. 2.000.000. Pronto. Então vamos pegar aqui essa tabela, né? E trabalhar essa tabela, né? Em termos de números índices, né? Vendidos. Vendidos, né? Vamos aqui fazer aqui, né? Cercadugas. Aqui. E vamos aqui puxar para aumentar um pouco. E o número índice, né? Número índice. Perfeito? Em primeiro lugar, o primeiro número índice é o próprio 100. A gente chamaria de 100. Perfeito? Vamos aqui colocar com 2 decimais. E vamos fazer o primeiro número aqui. Igual a esse valor dividido por esse aqui vezes 100. Olha aqui. Deu 108.33. Significa que foi 8.33 maiores. Mas, realmente, isso aqui é uma porcentagem. Mas, a gente chama de número índice, né? Para um efeito de estúdios. Certo? Então, veja bem. Agora, se eu pegar essa fórmula e puxar, ó. Vou puxar. Ficou 7.769. Vamos ver essa fórmula aqui, ó. Ela é igual a B16 por B15, ó. B16. Esse aqui por B15. Está errado. Na realidade, acontece o seguinte. Como eu tenho que fixar o B200, quando eu puxo essa fórmula daqui para cá, ele também aumenta daqui para cá. Então, ele sai deste aqui para este aqui. Para fixar, eu tenho que ir aqui fixar o B14, que é este aqui. Então, eu tenho que ir aqui na fórmula e fixar o B14. A gente coloca aqui o símbolo de cifrão. Na coluna e o símbolo de cifrão na linha. Damos o erro. Se a gente puxar aqui, ó. Agora, aqui ficou em relação. B14, que é esta. Sobre B14, que é esta, vezes 100. Então, vamos puxar aqui a fórmula. Esse aqui, ó. Vamos ver, pessoal. Observe que esse aqui ficou 91. E a 7 foi menor do que 100. O que significa? Significa que este valor aqui é menor do que o valor índice. Então, ele teve um decréscimo menor do que o número índice. Observe isso aqui. Está negativo, por assim dizer. Então, puxar os demais. E aqui nós temos aqui vários números índices, né? Observamos que o único que foi, basicamente, abaixo de 1.200, foi 1.100 mesmo, né? Apenas essa linha aqui, que deu abaixo de 100. E esse aqui, 2.000.000 em relação de 200, né? Por exemplo, vamos supor que esse índice fosse 1.000.000 primeiro, né? Se aqui fosse 1.000.000. Vamos tirar aqui 1.000.000. Esse aqui daria exatamente 200, porque 2.000.000 é 100% acima de 1.000.000, que deu 200%. Ou seja, 200 em número índice. Pessoal, era o que eu tinha sobre o número índice. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Continuem a avaliar nosso canal. Mandem suas sugestões. E... Até a próxima. Grato.